Salão pessoal, quero compartilhar uma coisa completamente estranha pra vocês. Estão escutando meus vizinhos aqui, tudo gritando? Então, isso aqui, ó, olha os mísseis escondendo lá atrás, tá vendo? Olha lá, ó, gás atacando e o pessoal aqui cantando, cantando o louvor a Deus. Olha lá, os mísseis tudo explodindo lá atrás. Gaza tá metendo bala na gente aqui. E o povo de Israel tá aqui, festejando e louvando a Deus. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abid-Nego? Onde eles foram lançados? No fogo. E o que aconteceu? Esse é o Deus que a gente serve. Existem fatalidades? Não existe. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Daniel? Olha, ele foi jogado. Então, gente, a gente não deve se desesperar. Por quê? Porque a nossa vida tá na mão de Deus. Quando a gente tá fazendo as coisas certas, andando de forma correta, conforme a vontade de Deus, Deus guarda a gente. Mas a gente não pode esquecer que, às vezes, existem fatalidades. Então, fica aqui a minha mensagem de hoje pra vocês. Um forte abraço! Um forte abraço! Abertura